Não suportando a triste recordação Voltei de novo pra minha terra querida Voltei pra ver meu velho pai e meus irmãos Minha mãezinha que eu tanto amei na vida Meus companheiros que eu deixei todos crianças Cresceram tanto que até nem conheci Ao ver de novo meus amigos de infância Até chorei de alegria que eu senti Mas nesta hora de tanta felicidade Uma tristeza invadiu meu pensamento Meu pai querido que eu deixei na mocidade Hoje está velho de amargura e sofrimento Pobre mãezinha, seus cabelo embranquecido Seus olhos ainda estão vermelhos de chorar Por este filho que se fez de esquecido Só Deus quem sabe como eu pude suportar Quantos conselhos que papai e mamãe me dava Somente agora que eu pude acreditar Lá bem distante minhas lágrimas rolavam Não suportando fui obrigado a voltar Porém agora eu me sinto bem feliz Minha mãezinha nunca mais desprezarei Foi meu destino Minha sorte que assim quis Se Deus quiser em minha terra morrerei Minha sorte que tivesseischer